E do Experimentum Crucis, que temos vindo a falar de Vítor Franco, falta-nos falar somente de um aspecto, que é a espiritualidade. Mas ele não é só a espiritualidade, podemos dizer que este é o aspecto mais importante até na própria logoterapia, em tudo aquilo que é a teoria da logoterapia. E este aspecto acaba por tocar um pouco em todos os outros que nós temos vindo a abordar. E vocês vão perceber isso hoje. A espiritualidade, ela não é religiosidade e ela é fundamental na logoterapia. Porquê? No momento em que Vítor Franco dá asos e cria e inicia esta vertente da psicologia, que é a terceira escola de Viena, não existia nenhuma outra vertente da psicologia que desse ênfase à espiritualidade. E, portanto, Franco é pioneiro neste aspecto, onde ele vê a pessoa como um ser bio-psico-espiritual. Ele vê a pessoa com um corpo, com uma mente e com uma alma, com um espírito. E isto, sim, faz toda a diferença. Então, o que é que é espiritualidade em logoterapia? Quando falamos nesta palavra, nós podemos falar de muitos aspectos dentro da própria logoterapia. Falamos de autodistanciamento, falamos de autotranscendência, falamos de uma dimensão espiritual, de uma dimensão noética. Isto são tudo conceitos que, mais à frente, nós vamos explorar um pouco, que fazem parte da logoterapia. Mas espiritualidade também é intuição, é criatividade, é imaginação, é sensibilidade. É tudo isto, não é? Espiritualidade é um leque muito abrangente. Vamos ouvir o que é que o próprio Franco nos diz sobre este termo no seu livro, Um Homem em Busca de Sentido. Acabei por ficar enojado com o estado de coisas que me forçava, todos os dias e a todas as horas, a pensar somente em coisas tão triviais. Forçava os meus pensamentos a voltar para outros assuntos. Vi-me de súbito, de pé, sobre o estrado de uma sala de leitura bem iluminada, quente e agradável. Diante de mim, estava um auditório de pessoas atentas, sentadas em confortáveis cadeiras alcochoadas. Estava a dar uma conferência sobre a psicologia nos campos de concentração. Tudo o quanto me oprimia, tornou-se naquele momento algo objetivo, visto e descrito do ponto de vista distanciado da ciência. Usando este método, consegui, de certa forma, erguer-me acima da situação, acima dos sofrimentos do momento. E olhei-os como se já fizessem parte do passado. Tanto eu, como os meus problemas, fomos transformados no objeto de um estudo psico-científico levado a cabo por mim mesmo. O que é que diz Spinoza na sua ética? A emoção que constitui sofrimento deixa de ser sofrimento, logo que formamos uma ideia clara e distinta a seu respeito. Pois é, o Vítor Franco utilizou, dentro do campo de concentração, neste momento, o autodistanciamento, outro aspecto da logoterapia. E foi o autodistanciamento que o ajudou, exatamente, a afastar-se daquela situação. E interessante que ele já se projetou no futuro, não é? Portanto, o Vítor Franco, naquele momento onde ele estava, ele imaginou sair, já depois de sair do campo de concentração, coisa que naquele momento ele não fazia a mínima ideia se isto ia acontecer, e se ele iria sair vivo e quando é que iria sair, mas ele fez este movimento de se colocar no futuro, trazer esta esperança, a imaginar-se a utilizar a própria experiência do campo de concentração. Isto é fantástico. A pessoa conseguir abstrair-se do momento, da situação onde está, projetar-se no futuro. Isto nós precisamos de fazer. E esta esperança vai alimentando a nossa alma. Nós conseguimos ver isto também nos momentos dolorosos que nós vivemos. Momentos incertos, não é? Onde nós não temos muita, não temos certeza, às vezes, de nada. E quando nós colocamos, ou melhor, se nós pensarmos, nós católicos, que colocamos dentro da espiritualidade, também colocamos a religiosidade e colocamos a nossa fé em Deus, nós podemos dar sentido maior a todas as situações que vivemos. Então, aquela situação que nós podemos dizer que é das mais dolorosas que o ser humano vive, que é a perda de um ente querido, de uma pessoa muito próxima e muito amada por nós, muitas das vezes só quem tem fé em Deus consegue dar este sentido último, este sentido maior. E, por vez, a única coisa que consola o coração, o nosso coração, é saber que um dia vamos nos encontrar em um céu. Então, esta projeção de um futuro com aquela pessoa, que ainda podemos vir a viver algum dia, se assim o acreditarmos. Então, Frankl diz ainda outra coisa. O preso que perdesse a fé no futuro, o seu futuro estava condenado. Ao perder a crença no futuro, perdia igualmente o controle espiritual. Deixava-se de cair e ficava sujeito a um definhamento físico e mental. Habitualmente, isto acontecia de repente, sob a forma de uma crise, cujos sintomas eram bem conhecidos dos detidos mais experientes. Todos temíamos esse momento, não por nós mesmos, o que teria sido inútil, mas pelos nossos amigos. Normalmente, começava com o prisioneiro a recusar-se vestir-se, lavar-se ou não ir à formatura na parada. Nenhuma súplica, agressão ou ameaça tinha qualquer efeito. Limitava-se a ficar ele quase sem se mexer, a ficar ali. Se esta crise era precipitada por uma doença, recusava ser levado para a aula de pacientes ou a fazer qualquer outra coisa que pudesse ajudá-lo. Limitava-se a desistir. A fé é ter esperança, é acreditar que amanhã vai ser diferente. E eu estava a ler isto e eu própria estava a imaginar e a lembrar-me de diversas pessoas que chegam a este vazio existencial. Porque isto é muito comum. Isto que eu acabei de escrever, podia estar a dizer exatamente de alguém que está hoje, fechado em casa, sem conseguir levantar-se da cama, sem ter ânimo nenhum para a vida. Ou pessoas que se arrastam de casa para o trabalho, mas já não se alimentam direito, não têm sentido nenhum na vida. Isto é muito comum hoje, este vazio. E nós precisamos ter esperança no amanhã. Conseguirmos tentar vislumbrar o amanhã. Então aquilo que hoje eu estou a ter como uma notícia que não é boa, uma notícia de um diagnóstico de alguma doença, alguma separação que está em breve para acontecer. Mas e amanhã? Tentarmos sempre fazer este autodestacionamento e de nos posicionarmos no amanhã. O amanhã o sol vai brilhar novamente, todos os dias ele brilha, só nos dias no voados. Mas o verão vem, como nós estamos a ver hoje no dia tão bom que nós estamos a ter aqui com este sol. Significa que hoje eu posso não estar bem, mas eu tenho que pensar e ter a minha mente é no amanhã. Vai sempre haver alguém que vai passar no meu caminho e me vai ajudar. Vai sempre haver alguma solução. Vai sempre acontecer algo de bom no amanhã. E não podemos perder essa esperança. Isto é espiritualidade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.